Dormir bem, vamos recuperar. Comer bem, vamos ficar forte. Lavar a mão bastante, mais importante. Quando você torcer, esconder a boca com a mão. Toma cuidado quando estiver sem máscara. Não toque no olho, no nariz e a boca quando você torcer. Cuidado, não toque. Vai fazer exercício? Qualquer momento, dá pra fazer exercício. Não usar a mão dominante. Vai pegar vírus facilmente. Se você é gripado, tem que descansar. Não esforça tanto. Quando você voltar bem, vamos jogar futebol. Vamos fazer isso.